É com muita satisfação e carinho que mais uma vez estou aqui nas margens da Lagoa do Violão gravando para vocês um pouquinho mais da beleza e da magia, magia desse lugar aqui, fantástico. Vou girando aqui para vocês darem uma olhada e deixar também para que participem conosco em Torres do 30º Festival de Balonismo que ocorrerá agora no dia 27 de abril a 1º de maio no Parque de Balonismo em Torres, um parque totalmente reformulado e estruturado para receber os visitantes e turistas e como sempre temos balões e balonistas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Então convidamos você a participar desse festival, viver as cores no céu de Torres, viver a beleza e a magia de Torres e também encontrar aquele imóvel que você procura, porque eu tenho muitas ofertas para você, para oferecer, para lhe ajudar a encontrar aquele imóvel que você sonha em ter na praia, aqui na Praia de Torres. Convido você e espero você na rua Júlio de Castilhos, 365, sala 7, telefone 5136262900. Nossa equipe da Espínola Imóvel está esperando você com aquele café quente e aquele abraço. Seja bem-vindo e faça o melhor negócio imobiliário em Torres, a mais bela praia do Rio Grande do Sul. Bom dia, bom dia e boa semana.